Pistas do novo técnico do Botafogo foram dadas ao jornalista Paulo Vinícius Coelho e a gente começa falando sobre isso aqui, rapaziada. Dia 29 de fevereiro de 2024, são 9h05 da noite, quase, madrugada. Vocês sabem que eu gosto da madrugada, né, cara? Pô, quem não gosta, né? E aí por isso que eu sempre abrevio, pô, quase sexta-feira, né? Até porque, pô, tem gente que assiste o vídeo aí faltando, na verdade, 4 ou 5 horas depois de sair, certo? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre John Pextor, tá? Que deu pistas aí a respeito da situação do técnico do Botafogo, tá certo? Surgiu uma informação que teria vindo do André Rizek, jornalista, apresentador do Seleção Esporte TV, de que o Botafogo poderia anunciar o técnico até quinta, sexta-feira, e o treinador ainda não está perto de ser anunciado. Pessoal, o que eu ia avisar era justamente isso, tá? Eu não quero editar o vídeo, tá? E tô com uma tosse braba dessa virose aí que eu peguei, não tem muito o que fazer, então... Convivam com isso, certo? Vocês vão conviver aí com essa tosse aí ao longo desses 8 minutos de vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. A gente tá querendo chegar agora aos 103 mil inscritos aqui no canal Browning Fogo. Vamos lá, rapaziada. PVC conversa com o John Pextor e dá detalhes sobre busca por novo técnico do Botafogo. O clube vai ao mercado sem pressa e confia em Fábio Matias, que é o atual técnico interino do Botafogo. A gente vai desenhar alguns fatores aqui, tá legal? Vamos lá, rapaziada. As falas do PVC são as seguintes, sem enrolação. Falei com o Texor ontem sobre a questão do técnico. Ele lamenta profundamente ter perdido o Luiz Castro, que era o grande mentor do início do projeto. Entende que deveria ter dado mais tempo, mais espaço para Bruno Laje, mas o vestiário estava inquieto e por isso tomou a decisão. O primeiro parêntese aí é que me parece que o Texor é arrependido de ter demitido o Laje, certo? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó. O Botafogo procura um técnico no mercado sul-americano e europeu. Ou seja, são dois mercados que o Botafogo analisa nesse momento, o mercado da América do Sul e o mercado da Europa, beleza? Porque entende que vai preparar melhor os jogadores para o mercado internacional. Mas isso vai ser feito com absoluta calma, porque tem Fábio Matias, beleza? Brown, o Fábio Matias pode ser efetivado? Não. Certo? Pelo menos a informação que eu tenho. Não. Mas o Fábio Matias é um cara que tem uma moral, contexto, e até pelo que ele vem desenvolvendo, parecida com a do Caçapa. O Caçapa ficou duas semanas, quase três semanas no Botafogo, até o Bruno Laje ser anunciado depois da saída do Luiz Castro. Então, é um interino de médio prazo, digamos assim. Não é aquele interino que ele vai comandar um jogo e vai embora. Enfim, daqui a pouco a gente tem uma projeção aí de quanto tempo o Fábio Matias pode ficar no comando técnico do Botafogo sem a contratação de um técnico efetivo, tá? E o que eu entendo é, o John Texel ele quer um cara que ele condiga com um modelo que é do agrado dele. O John Texel ele quer um futebol ofensivo, o John Texel ele gosta de fazer, de ter um treinador que modele uma equipe ofensiva, uma equipe que potencialize o DNA ofensivo dos seus jogadores, que é completamente condizente com o projeto, de você formar bons jogadores, de você ter um modo bonito de se jogar, de você potencializar esses atletas de frente, não só pelo bem do Botafogo, pela projeção de seleção brasileira, até aspectos de mercado, por que não? Ele mesmo fala isso, beleza? E a ideia do Botafogo é essa. E acho que até pra interinos, tá gente? Por isso que talvez o John Texel tenha pego tanto apreço aí pelo Fábio Matias, que no jogo de ontem quando o Botafogo estava ganhando por 3x0, ele berrava dentro do campo pedindo mais, dava pra ouvir no microfone. E quando houve ali a substituição, ele colocou mais um volante e colocou o Danilo Lazaga, certo? A gente teve a substituição, não me lembro se foi o Barbosa ou se foi o Alter que foi substituído, mas ele colocou um volante pra jogar na defesa, o que configura que, cara, assim, uma coisa bem diferente do Lúcio Flávio, que fazia gol e recuava, é uma coisa bem diferente do Thiago Nunes, né? Que ganhando o jogo do Aurora, ele colocou um lateral pra fazer a ponta, ele colocou mais um volante tirando o Eduardo. O Botafogo tem aí essa... o John Texel tem esse apreço. E temos mais falas aqui do PVC. Ou seja, eles têm absoluta confiança na competência do Fábio Matias e vão ao mercado sem pressa por um novo técnico, justamente pela confiança no Fábio. Está claro que ele não será efetivado, mas a contratação de um novo técnico pode ser depois dos jogos contra o Red Bull Bragantino. Isso eu aprendo do que disse o Texel. Então, a gente pode ter, rapaziada? Sim, né? O Fábio Matias comandando a equipe do Botafogo contra o Bragantino nos dois confrontos da vida do Botafogo, tá? Pra você ver a confiança que o Botafogo deposita nesse cara, né? Se eu concordo ou não, eu não sei dizer, tá? Fato é que o Fábio Matias, ele pode ser o comandante técnico do Botafogo nesses dois confrontos que valem a vida, sabe? Vale o dinheiro que o Botafogo vai ganhar com a Libertadores, vale a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. É um confronto contra uma equipe de uma prateleira parecida. Vale também a questão do Luiz Henrique, certo? A gente sabe do contrato e o quanto a permanência do Botafogo na Libertadores define a permanência dele por mais tempo no clube. Então, tem muita coisa que envolve esse jogo, certo? Mas o Botafogo, ele não vai ter pressa pra escolher esse novo treinador porque não é um técnico pra momento. Ele quer um técnico que implemente um trabalho a longo prazo e seja um cara que possa ficar mais tempo até que o Luiz Castro ficou. E ficaria até mais tempo, não fosse a proposta que o Castro recebeu e aceitou da equipe do Almas. Enfim, o Botafogo, ele vai buscar esse treinador. Mas, o único pitaco que eu dou aqui, e que é a única coisa que me incomoda, não me incomoda, mas me preocupa um pouco, é que o histórico do treinador, quando se pega, se pensa em Pedro Martins, Rui Vitória, Carvalhal, Leonardo Jardim, tô falando de treinadores portugueses, todos esses nomes, assim, em termos de conhecimento de futebol e até de trabalhos que já realizaram, me agradam muito. Mas, eu não sei como é que são, como é que é o temperamento desses caras. Eu não sei como é que eles lidam com a gestão de grupo, como é que eles gerem o ambiente. E aqui no futebol brasileiro, a gente sabe que isso é muito importante. E eu tenho medo do Texor não dar a devida importância pra isso, sabe? Como ele não deu, na questão do Bruno Laje, que era um baita treinador, baita treinador, mas naquele momento, uma coisa que era fundamental e que ele fez mal, foi a gestão de grupo. E ali as coisas começaram a degrigolar. Então, acho que a gestão de grupo, ela não pode ser deixada de lado pelo Texor. Certo? Bom, é isso. Eu quero saber a sua opinião. A gente ainda não tem nenhuma pista. Quero saber a sua opinião. E qual é o técnico que você quer pra comandar o clube. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Obrigado.